Salve rapaziada, começando mais um vídeo no canal agora, se você não me conhece, meu nome é Diego Eagle, eu sou piloto de Drift e se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o like porque esse vídeo eu vou mostrar pra vocês, explicar, vocês vão ver como a gente faz, o que a gente leva, o que a gente separa para ir para um evento de Drift no final de semana então, nada mais é do que a preparação para o final de semana final de semana vai ter Drift lá no cartódromo de Guaratinguetá e nós vamos estar presentes com o 350Z da Escolinha que é um 350Z aspiradinho, que tem toda a preparação para o poder dar aula e também para eu poder me divertir e treinar com a galera lá na pista então, eu tenho certeza que vai ser um final de semana bem bacana estou levando bastante pneu, o carro já está filé, a gente já fez todas as preparações do carro já montamos, acho que oito pneus, montamos? oito oito pneus para levar de ferramenta nós vamos levar macaco, maleta de ferramenta completa, vela reserva, bobina enfim, uma série de pecinhas reservas que às vezes pode dar problema entre outras coisas então, vamos finalizar o carro, trocar as rodas, colocar o carro na carreta e amarrar o carro, enfim, conferir tudo e deixar tudo pronto para a gente poder viajar e lembrando também que vai ser a primeira vez que vou viajar com a minha caminhonete então, bem provável de eu gravar um vídeo para vocês mostrando o que está acontecendo com ela o que aconteceu o que vai acontecer e a viagem por completo até a gente chegar no nosso primeiro destino que vai ser no cartódromo de registro depois do cartódromo, vamos para Guaratinguetá então assim, eu moro em Santos vai ser duas horas e quarenta até o cartódromo do cartódromo vai ser cinco horas e meia até Guaratinguetá para a gente poder andar lá no final de semana e depois retornar tudo então, mais ou menos por quilômetro nós vamos viajar mil quilômetros saindo de Santos, indo para Registro, indo para Guaratinguetá e voltando aqui para casa então, vai ser um passeio muito longo e dessa vez eu vou levar o meu carro na carretinha que vai ser a primeira vez e eu vou estrear minha caminhonete mas tudo isso vocês vão ver no próximo vídeo então, bora começar a trabalhar, trocar a zona do carro carregar o carro, conferir a ferramenta e partiu! rapaziada, agora ficou ó colocamos as rodeira LM de volta aqui na frente com o pneuzinho novo Farrote pneuzinho novo 235 e na traseira também, rodinha com pneu novo como vocês sabem, o para-choque foi cortado né eu acabei tirando as lanternas porque eu vou trocar as lâmpadas tinha uma que estava queimada então, já já a gente vai montar vamos tirar essa roda da frente aqui agora botar as LM também com pneu novo aqui na traseira o Leo já trocou e é isso aí, tudo pronto meu parceiro? e aí, tá fazendo merda? tô vendo hein, tô vendo olha o palito olha a cabeleira do Zezé será que ele é? será que ele é? vai rapaziada, é o seguinte as coisas estão uma bagunça aqui ó porque a gente tá organizando, tá ligado? tipo, o palito tá... até o Chris Kat ele botou aqui no meio, não tô te entendendo mas... o Chris Kat já estava aí colega então por que tu não tirou amigão? porque faz parte de conjunto entendeu vamos arrumar as paradinhas tudo aqui fazer essa maletinha de peça reserva que a gente vai levar e tudo mais carregar o carro na carreta e começar a carregar a caminhonete e aí, o barulho é, mano? começar a carregar a caminhonete pra gente poder... pra gente poder fazer a carga de viagem fechou? é nóis, vamo que vamo qual foi, irmão? não, falei pra ele, traz dois ele só dois tu consegue trazer quanto? quatro! falei, quero ver então vou lá vou trazer o quarto, caralho é um carro da hora, hein é crossfit ó, deve estar recorrendo rapidinho, tá vendo? foi tu que mandou pro cara ai, eu mandei não veio falar não foi tu foi ele? foi registre isso aí é, registrei foi eu, meu então vai, mais quatro, passa bora vai que eu tenho que cortar o cabelo, filhão tem o salão vai, moço, cara pô, faz o bagulho aí, hein, malandro é, o que não? eu tô batendo a pinça é, vai bater vai bater na pinça aí, filho é isso aí tu cargas os pneus com as minhas rodas, beleza? entendeu? me dá pra pedir no trampo do zeta vou dar uma vitamina pra pegar os pneus vai tomar uma bombinha, passa? olha tchau é não, filhão aqui faz cinza, faz sujeira o bagulho é louco, esse de bola aí vai não 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 po c só assim Enquanto a caminhonete não fica pronta Pra quem não sabe A caminhonete Nós vamos viajar com ela A gente tá preparando ela pra poder viajar Só que tivemos um probleminha Na turbina, mas isso vocês vão ver Só na turbina Leozão, tu quer mais Pesadinho, né, pai? Tô levinho pra isso, parceiro Ah, academia dá rendendo Já pegou Já para Sobe aqui, ó Ué, vai baixar Pegando um equilíbrio Matar o ruim, ó Matar o ruim, né Aí você vai pra mim E aí, não dá a distância aí Tem três e quatro palmas fechadas Aqui tem quatro pedras Tá rádio, tá satinho Não vai aqui não A porta pega? Ó, parou, parou Ó o pé aí, tá ali Primeira viagem Vai acontecer, mano Primeira viagem Essa é a primeira viagem da caminhonete, velho Tipo, fizemos todos os preparativos aqui pra poder viajar Só que a caminhonete deu um probleminha, tá ligado? Mas, logo logo a gente vai resolver E vocês vão ver também no próximo vídeo Isso aqui eu tô carregando aqui agora Enquanto a caminhonete não chega a peça Que estragou Mas, logo logo vai chegar Eu já conferi as carretas Já carregamos os carros Carregamos os pneus Carregamos o carro, né Engatamos a carreta Ligou a elétrica? Vou ligar a elétrica Vamos testar lá atrás agora Aí lá atrás Aí Acendeu? Acendeu, ó Vai Maravilha? Não Isso aqui, irmão Isso aí, calveja de calar? Aí, ó Precisava? Eixote, tio Tem nada, né Tem nada, né Não Tem nada, né Não Não Tem nada Você quiser fazer um pouco aqui por cima, posso? Pode, mas desse que você acompanha o lado. Qual que é o lado? O lado aqui é o contrário, esse lado do lado de lá. Esse aqui é pra cá. É, aqui ó. Assim, esse é lá. É vermelho pra trás e branco pra frente. E não pode pôr na ponta cabeça porque dá diferença na hora que bate. Mas aqui pode assim? Pode. Posso colocar aqui? Pode. Maravilha. Vamos colocar essa fitinha também porque essa carreta foi comprada a zero e veio assim. Essa carreta não é minha emprestada. Acompanha. Lado esquerdo, branco na frente. Lado direito, branco na frente. Muito obrigado. Um paninho pra nós pra ele limpar aqui pra colar. Sim, senhor. Essa DM é boa também. É bem barata. Eu acho que é... Doze manos pra cada um. O resultado é só chegar ou volta ali. Ó, tá torta, hein? Ó. Parado que posso soltar a catraca toda. Fechou os pneus. Rapaziada, como vocês viram, já trocamos as rodas. O carro tava com outras rodas. Tava com as branquinhas na frente. E também com essas dezoito que o pneu careca atrás. Então eu voltei com as rodeira LM pra frente. Coloquei um pneuzinho novo. Farold. Medidinha. Perfil 45. Pra galera não estragar a suspensão do carro. Porque eu uso 45 no carro de escolinha. E no meu carro oficial eu uso perfil 40. Quando você não tem muita experiência, muitas vezes você acaba invadindo a zebra. Invadindo a grama. Passando de lado, batendo na zebra. Então quanto maior o pneu, menos a chance de bater o aro no asfalto, no concreto. Então por isso que eu uso um pneuzinho maior. Que inclusive é a medida original do 350Z. 2, 3, 5, 45, 18. Tá aí montadinho. Na traseira aqui também já está com as rodinhas 17 da Blitz. Montadinho também. Show de bola. Amarrei no carro em X. Tá? Pra quem tem carreta assim e não sabe como amarrar mano. Que os ganchos é lateral, os ganchos não é embaixo. Esse é o... É a melhor amarração que eu conheço, tá? Que eu conheço. Pra poder levar os carros. Eu quando tinha a carretinha aberta, eu sempre usava esse tipo de amarração. Lembrando que essa carreta é doendo. Eu peguei emprestada com ele pra fazer esse rolê com vocês. Vai estrear caminhonete, né? Pra poder economizar um pouco. Pra ir pra esse rolê no final de semana. Então vai ser... Vai ser legal mano. Podia trocar, né? Tem mais que a gente fez o carro. Carregamos o carro já. Então aqui dentro temos maleta de peça reserva. Galão de combustível. Pra poder abastecer lá na pista e tudo mais. Aqui dentro tá tudo cilhezinho. Tudo amarradinho. Ah! Colocamos o macaco aqui. O bagulho encaixou igual uma luva. Parece até que nasceu pra cá. Se liga. Amarrado. Mas mesmo assim ó. Pegou aqui. E pegou lá nos dois mano. O bagulho ficou tipo... Encaixou mais ou menos. Eu subia ali em cima e ele... Tá ligado? Pra sempre. Ó. Muito importante também. Colocamos essa cinta aqui ó. Às vezes usam corrente. Usam cinta. O que tiver de bom e resistente. Você sempre tem que amarrar alguma corda. Pra caso quebre o munhão da sua carreta. Ou a carreta parta no meio. Ou o empate sai. Alguma coisa aconteça. A carreta não sai desgovernada. Atravessa a pista. Mate gente. Enfim. Tem que ser seguro. Então já colocamos isso daí também. Elétrica já testamos. Está ok. O step da carreta está aqui. Ok também. Diversos pneus reserva está aí. Ok. A caminhonete tem... Tem step. Ok. Vamos montar a caminhonete. Mais isso você não vê só no próximo vídeo. E aqui ó. Pneumatica carregada também. Outra bateria auxiliar. O carregador. Vamos levar pra pista caso a gente necessite... É... Fazer necessite não. Pra gente utilizar na substituição das rodas e tudo mais. E só vamos carregar depois que acabar a caminhonete. Aí vem pra eu utilizar isso daqui. Pra mexer nela. Fora isso a maleta também volta a carregar. Entre outras coisas. Mas as coisas estão tudo se encaminhando. E o final de semana promete hein mano. Final de semana vai ser da hora. Tem muito piloto reunido já. Muito piloto que está com presença marcada. Rever toda essa galera aí que faz sempre que eu não vejo. E poder tirar um lazer acelerando com eles. Lá no cartódromo de Guaratinguetá. Fala aí Leopê. O bagulho é o seguinte mano. Vamos organizar tudo pra nós ficar lindão lá na corrida. Vamos organizar. Dá ali um... Dá ali um... Dá ali uma caixa de caminhonete. Aparentemente não falta nada. A caixa de caminhonete a zero que o Diego não comprou. Vamos embora. Guarda isso aqui. Isso aqui vocês vão aprender a usar no vídeo do dia seguinte viu. Isso daqui é caro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rapaziada. Vamos partir pra viagem logo logo. É... Então já tá tudo carregado. Tudo pronto. Lindo maravilhoso. Amarramos os macacos ali na frente. Os pneus aqui também ó. Tudo bonitinho. Amarramos também em caso de sei lá né. Passar num buraco grande tudo mais. Não sair voando. Todo ferramental já está carregado. E mais uma vez quero deixar o convite pra vocês. E no evento que vai ter em Guaratinguetá. Vou estar presente. Vamos acelerar bastante. E vai ser da hora. Um bonitinho. Como vocês sabem. 280 cavalos. Os braços axiais trocados. Um Knucklezinho. É... Knucklezinho não. É os Toe Arm. Toe Arm. Ah. Esqueci o nome mano. Mas temos axial modificado pro carro de terceir mais. Trocamos a malá pro outro irmão. Enfim. Tudo feito. Tudo lindo. Maravilhoso. Agora é só viajar. Parar no posto. Ver o que tem que fazer. Então. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E a gente se vê no final de semana. Demorou? Então é isso guys. Vocês já estão ligados que vai ter vários conteúdos de pista. Então se não é inscrito mais uma vez. Se inscreva. Deixa o seu like. E comente mano. Comente se você tá ligado quem vai ser os outros pilotos que vão estar lá. Se você talvez vai estar lá. E quer que eu faça algum bagulho diferente. Comenta aí que a gente vai avaliar tudo nessa viagem. E mano. Partiu. Pé na estrada. Gostou? Likezão. E até a próxima. Valeu. Tamo junto. Tipo.